Vamos a um giro de notícias, segue o vídeo Silvio! Oh, 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 mexeu com o Lulinha e agora se lascou, mexeu com o Lulinha e agora se lascou, Sérgio Moro! E aí, gadaiada, vocês ainda tem guardado aquela camiseta Sérgio Moro herói? Ainda tem? Ah, tem não? Não fizeram? Fizeram sim que eu vi. Teve camiseta, teve faixas em apoio, teve mobilizações, teve boneco inflável É, a Vivi sabe disso e tem como provar Bora ver essas fotos aí, só pra recordar, porque recordar é viver O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique É, bossominho, vocês agora deviam ir lá também, dar apoio pro cara, né? O cara tá sofrendo Mas a Vivi adora Beijinho no chifre, gadaiada Região da 44 Um influencer estava filmando a ação da polícia Quando de repente foi barrado por seguranças, isso em um shopping Os policiais partiram pra cima do influencer Que estava registrando a prisão de um outro cara Que tinha roubado um celular A confusão aumentou O povo ao redor filmou E o homem no chão ficou desmaiado Desmaiado Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Desmaiado Quem fica preso é bandido, Shopping Galo Eu quero avisar você, Shopping Galo, a administração do Shopping Galo Que o processo vai ser lindo Por causa de dois prestadores de serviço de vocês Não vou me fazer de vítima Não vou vir aqui chorando Não vou fazer o coitadinho Porque esse não é meu perfil pra quem me conhece Mas garanto vocês Que hoje vocês tentaram me colocar aqui Na delegacia E quem vai vir pra cá, Shopping Galo Quem vai responder um processo É vocês Por despreparo da equipe de vocês Por ter me posto a mão sem ter motivo Eles vão ter que alegar judicialmente o motivo Tô todo dolorido Tô indo pro hospital fazer raio-x Mas o de vocês tá pra vir, Shopping Galo Convido você, assinante da Globo News A conhecer comigo os detalhes Da conversa que teve Lula com Flávio Dino Antes dos dois tirarem alguns dias de descanso Pra vocês entenderem, né Antes do Lula viajar Ele sentou, se reuniu com Flávio Dino Pra tratar da sucessão no MJ Basicamente o Lula disse o seguinte Olha, eu tô cansado Eu não quero tomar essa decisão agora Preciso descansar Foi um fim de ano puxado Com muita coisa pra fazer, muita coisa pra decidir Muita indicação sendo colocada à prova Muita articulação com o Congresso Nacional Projeto Rolando Eu preciso desses dias E eu quero decidir a questão no MJ depois No Ministério da Justiça, depois A minha pergunta é Até quando você consegue ficar? E aí Flávio Dino disse Olha, eu, presidente, também vou tirar uns dias Porque tô também só a capa do Batman Como dizem por aí Então, eu preciso desse tempo Eu tava saindo agora O senhor quer que segure? Eu não tiro esses dias? Aí o Lula respondeu E aí eu chamo sua atenção Mas o Capelli não tá aí? O Capelli não vai ficar? Eles tinham acertado em julho Que o Flávio Dino faria um Natal fora Porque a família dele tá no Maranhão E ele é muito religioso Passa a data com a família E o Capelli sairia em janeiro Atenção Lula pergunta O Capelli não vai ficar? O Flávio Dino disse Vai, o Capelli vai ficar E a Lula falou Então tá tudo bem Tá resolvido Você tira as suas férias Eu tiro minhas férias Quando a gente voltar no início de janeiro A gente volta a conversar Dois indicativos Primeiro que tem alguém que tá ali Que Lula sabe que tá trabalhando Que já viu o trabalho acontecendo Lá atrás No iniciosíssimo do governo O Capelli Que não é do direito É jornalista Foi testado numa missão muito dura Que foi a da intervenção Coordenar a intervenção Na segurança pública em Brasília E passou e foi bancado pelo Flávio Dino O Lula discutiu ali E quem vai ser? Vai intervir e vai deixar quem? O Capelli O meu nome é o Capelli Ele ficou e o Lula aprovou Então tem ali um voto de confiança Dois O Lula depois de falar Daí a gente volta Pergunta pro Flávio Dino Qual é o limite do tempo E aí entra essa questão Que tá na nossa tarja Flávio Dino toma posse de fato Só em 22 de fevereiro Mas ele quer No Supremo Fazer a transição Tomar perto dos processos Porque quer chegar Abro aspas Trabalhando Fecho aspas Foi o que me disse A fonte muito próxima a ele Então ele pediu Pra Lula Pra ficar até Meados de janeiro Coisa até o dia 20 De janeiro No máximo Depois disso Ele gostaria de sair Pra preparar a transição E blindar a posse O que o presidente Compreendeu ser também Algo importante Como assim A fonte tava dizendo Não O Ministério da Justiça E da Segurança Pública Hoje virou assim É uma pasta Que só chega pepino E pepino que a gente Precisa coordenar Muitos órgãos Pra poder resolver Tipo a segurança No Rio deu ruim Junta todo mundo Faz uma força tarefa Junto com PRF E tal E vai Ah nossa O caso de narcotraficar Vai Não sei o que A operação em cima De agentes políticos Que dá um desgaste Desgraçado É polícia federal O desgaste político Então Ele quer blindar a posse Pra trazer um clima Mais ameno Mais sóbrio Por conta disso Sai em meados de janeiro E aí Façam suas apostas E as dele Geralmente vão muito bem Valdo e Bárbara O Capeli Deve ficar como interino Por um breve período Acho que É possível Que isso aconteça Mas Valdo É uma briga De cachorro Grandíssima Essa Grandíssimo Essa que está Se desenrolando Porque é isso Os nomes que o Ricardinho Trouxe É Ricardo Lewandowski O outro que assumiu O Pipinasso Pós 8 de janeiro Não tem criança Na sala Nesse momento não O que vem a Os trâmites O parâmetro Que vem de tratamento Pra gente Manifestar a forma Deve ser configurado De pessoas Que eu sou Uma pessoa que estava aqui Só aí É essa senhora Sempre quando eu estou Observando Ela está aqui Sempre com a mordaça Ela não tira O que vem de tratamento A gente O que vem de tratamento Na sala Sou mulher brasileira, o Supremo Tribunal Federal não vai me calar. Cinco pessoas, será que nós que seremos responsáveis por levar a frente e adiante o nosso movimento? Eu preciso de patriotas aqui, eu estou sozinho. Vem, patriota, vem me ajudar. Intervenção militar já. E nós vamos conseguir, pedindo a força das forças armadas. Não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, comenta aí, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Mande no grupo da família, no grupo do Baba, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, compartilha geral. Se puder também, seja membro. Tem um botãozinho aí, seja membro. É um valor simbólico, todo mundo pode ajudar o canal. Ou então, tem aí, olha, o nosso Pix, Ajude o Madeirada Brasil. Tamo junto. Tchau, tchau.